Eu quero que você perceba que Ana subia a casa de Deus para adorar conforme o seu costume. Ela carregava uma vergonha, mas isso não impedia de estar na presença do Senhor. Ana não era como muitos crentes que nós temos nos dias de hoje que deixam de frequentar a igreja por qualquer motivo. Ah, pastor, eu não fui na igreja ontem porque só Deus sabe o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Mentira! Isso é desculpa de quem não quer assumir um compromisso sério com a obra do Senhor, porque quem é crente sabe que é estando na presença dele que vai encontrar a solução para o seu problema. Quando o sacerdote libera uma palavra profética sobre a vida de Ana, a Bíblia vai dizer que o seu semblante já não era mais triste e ela se levantou de madrugada só para adorar o Senhor. Ana não tinha nada que pudesse dar condição para ela ser mãe, mas ela tinha uma palavra. E aquela palavra foi o suficiente para provocar em Ana a fé que ela precisava para chamar a atenção dele e gerar o seu milagre. Não, eu vou repetir só para ver se você adora. Talvez você não tenha condição para viver o milagre que você tanto precisa, mas eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. E se você tiver coragem de adorar no meio da prova, se segura. Porque eu profetizo que o milagre que Deus irá fazer na sua vida vai ser tão forte que até onde os seus pés não forem, a sua história vai chegar. Eu estou aqui como boca de Deus para te dizer que o seu milagre vai virar notícia. Eu sinto o cheiro de vitória vindo da parte de Deus. Para a sua vida.